Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, finalmente chegou o dia mais esperado do ano e a Xiaomi liberou a MIUI 12 para o Redmi Note 7, só que até o presente momento só foi liberada para a versão europeia, beleza? Se você não sabe verificar qual é a versão do seu dispositivo, você vai acessar as configurações aqui, vai até sobre o telefone e a quarta e quinta letra representam aí a versão do seu dispositivo. Então como eu tenho aqui versão EU, a letra E e a letra U representam aí a versão europeia do seu dispositivo, beleza? Então se você não recebeu a sua atualização aí via OTA, se não chegou para você ainda, você pode fazer o procedimento aqui desse vídeo e atualizar o seu dispositivo juntamente comigo. Se você estiver numa versão abaixo da 11.0.1.0 que é baseada no Android 10, se você estiver numa versão baseada no Android 9 ainda, você vai baixar a versão da ROM Recovery que está aí na descrição do vídeo. Se você estiver na 11.0.1.0 baseada no Android 10, você pode baixar a versão OTA e fazer a atualização manualmente como eu vou mostrar aqui no vídeo, beleza? Então quem está no Android 9 ainda, baixa a ROM Recovery e quem já está no Android 10, nessa última versão que é a 11.0.1.0, pode baixar a versão OTA. Primeira coisa que a gente vai fazer galera, é deslogar da conta MI, certo? Após fazer o procedimento, vocês podem logar novamente na conta de vocês, certo? Vem aqui em Conta MI e desloga da conta de vocês, só clicar em sair aqui e deslogar, beleza? E depois de fazer isso, é só vir aqui em senha e segurança, certo? E aqui vocês vão desativar o padrão lá da tela de bloqueio para não criptografar a memória de vocês. Lembrando que é altamente recomendável fazer um hard reset após a atualização, para depois não ficar chorando, dizendo que está cheio de bug e isso e aquilo. Tem que fazer o reset galera, para evitar esses bugs aí que acontecem após uma atualização. É uma atualização grande, então tem que fazer o hard reset, beleza? Então desloga da conta MI, tira o padrão lá da tela de bloqueio, beleza? E agora vamos partir para o procedimento. Vocês vão baixar aí a ROM, né? Eu já expliquei qual versão baixar de acordo com a versão que vocês estão. E aqui vamos em Sobre o Telefone, vamos em Atualização do Sistema. E como vocês estão vendo aqui, para mim não chegou a atualização. O que é que vocês vão fazer se para você também não chegou a atualização? Clica várias vezes aqui no logo da MI11, né? Até aparecer aí que foram liberadas funcionalidades adicionais. Se não aparecer essa mensagem, é porque a função já está habilitada, que é essa função aqui de escolher pacote de atualização. Se não aparecer isso aqui, é só clicar várias vezes no logo da MI11. Escolher pacote de atualização, aqui vai abrir os armazenamentos aí do seu dispositivo. No meu caso a ROM está no armazenamento interno, na pasta Download. Então vou clicar aqui nela, certo? E vou clicar em OK. Certifique-se que seu aparelho tem bateria suficiente para fazer o procedimento, apesar de que se não tiver, vai aparecer uma mensagem aqui informando que não tem bateria suficiente, certo? Aqui ele está lendo o arquivo da ROM e como vocês estão vendo aí, ele pediu aqui para reiniciar e atualizar. Aqui eu vou clicar em reiniciar e atualizar e ele vai descriptografar o arquivo da ROM, beleza? Aqui a gente vai aguardar até o nosso dispositivo reiniciar. Então galera, está aí o dispositivo aqui já iniciou e como vocês estão vendo aqui, já atualizado para MIUI 12, certo? Então vamos fazer as configurações aqui, bem rapidinho. É só uma página de boas-vindas. E aqui vamos entrar nas configurações, né? Para a gente ver aqui o que a gente tem de novo. Sobre o telefone, já temos aqui MIUI 12, como vocês estão vendo aí. Vamos ver se a gente tem acesso aqui ao log das novidades. Vamos ver o que há de novo aqui. E como vocês estão vendo, aqui está toda a chance de log do que há de novo por aqui, beleza? Então é isso galera, se você aí não recebeu a atualização via OTA, você pode fazer aí a atualização manualmente, como eu acabei de fazer aqui, beleza? Depois eu vou trazer um outro vídeo aí mostrando quais são as novidades para essa primeira versão aqui da MIUI 12. Lembrando que não é uma versão beta, certo? Eu já expliquei para vocês que a versão beta é 12.0.0 e essa aqui é 12.0.2, como vocês estão vendo aqui. Se sair a atualização aí para a versão MI, eu trago um outro vídeo, beleza? Então acabou aí a espera para alguns, né? E continua aí a espera para outros. Mas a Xiaomi vai liberar para todo mundo ainda esse mês, acredito eu, certo? Então é só aguardar sair a atualização. Se sair eu trago um outro vídeo aqui. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.